O Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça um conselheiro tutelar em Iapim, suspeito, vou até tomar cuidado de ler esse estreno, né? Suspeito de fraudar registro de carga horária, ah, bom, para receber a mais no salário mensal. Segundo o Ministério Público, ele causou um dano de quase R$ 25 mil aos cofres públicos. Quem tem os detalhes desse caso para a gente é a repórter Alessandra Garcia. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Saulo. Boa tarde também para o pessoal que está conosco aqui no IBGE. Ô, Saulo, esse crime, de acordo com as investigações, ele era cometido desde fevereiro de 2021 a maio deste ano. E o homem suspeito, apontado aí de cometer essas irregularidades, além de conselheiro, ele também seria o presidente do Conselho Tutelar de Iapim, que é a cidade que fica no Vale do Rio Doce. Ele havia tomado posse no ano de 2021. No entendimento das autoridades, esse homem se valeu da autonomia do cargo para registrar uma carga horária bem superior àquela que ele realmente trabalhava. E isso teria gerado um prejuízo de quase R$ 25 mil à fazenda pública. Conforme a denúncia do Ministério Público, esse homem, além de ter cometido essa fraude, ele também teria uma postura muito arbitrária e também desrespeitosa, tanto com o público que ele atendia quanto com os colegas de trabalho. O Ministério Público requereu, então, a suspensão do exercício da função dele pública, né, como conselheiro e também como presidente ali daquela instituição, e isso como medida cautelar. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Alessandra Garcia, pelas suas informações. Obrigado, daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigado, Alessandra Garcia.